26 canários da terra estavam mortos e 96 vivos. Segundo a polícia, alguns estavam machucados e outros com alto grau de estresse. As aves da espécie canário da terra estavam mantidos em cativeiro, numa casa no bairro Santo Antônio, em situação precária, sem nenhuma iluminação. O suspeito, de 56 anos, alegou ser criador de aves por hobby e que pretendia soltá-las em um parque da cidade. Afirmou que há um ano havia conseguido cinco casais de canários da terra que se reproduziram. Ele foi preso em flagrante. Além da prisão, ele recebeu uma multa de 61 mil reais e deverá responder por crime ambiental. Além dos pássaros, foram apreendidas cinco gaiolas. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente recolheu os objetos e animais que ficaram sob os cuidados do Centro de Triagem de Animal Silvestre.